Milagres Milagres existem e são reais Na vida de quem acredita Passar a pés enxutos no meio do mar Ver muralhas ao som da trombeta desabar Vencer uma guerra simplesmente louvando Caminhar no fogo e não se queimar Ver tudo falar, ver cego enxergar Paralítico sair saltando cheio do poder de Deus Milagres existem O nosso Deus é real Seu poder não mudou, Ele vai trabalhar Sinta a louva de Deus aqui neste lugar Regando o seu poder Não dá pra imaginar Se Ele decidir fazer Nada o pode parar E hoje Ele está aqui Tu mexe a louvar A glorificar Deus sempre atende Um clamor de coração Louve que um milagre vai agora acontecer O nosso Deus tem poder E vai trazer Um milagre até você O nosso Deus tem poder O nosso Deus é real O nosso Deus é real Seu poder não mudou, Ele vai trabalhar Sinta o agir de Deus aqui neste lugar É grande o seu poder Não dá pra imaginar Se Ele decidir fazer Nada o pode parar E hoje Ele está aqui E hoje Ele está aqui Comece a louvar A glorificar Deus sempre atende Um clamor de coração Louve que um milagre vai agora acontecer Louve que um milagre vai agora acontecer O nosso Deus tem poder E vai trazer Um milagre até você Louve que um milagre vai agora acontecer O nosso Deus tem poder Louve que um milagre vai agora acontecer E vai trazer E vai trazer Um milagre até você É grande o seu poder Não dá pra imaginar Se Ele decidir fazer Cada um pode parar E hoje Ele está aqui Comece a louvar A glorificar Eu sempre atende Com clamor de coração Com clamor de coração